Blue Sleep é bom mesmo? É confiável? Fala pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vou passar aqui a minha experiência, tá? Vou passar detalhes importantes aí sobre o travesseiro que se chama Blue Sleep, tá? Pessoal, resolvi gravar esse vídeo, tá? Porque algumas pessoas aí estavam com medo, né? Pediram pra mim dar um depoimento aqui, tá bom? Então, eu vim gravar um vídeo aqui pra estar ajudando, tá? Então, desculpa aí se eu falar errado, tá? Eu não tô acostumado a gravar, eu só vim mesmo pra estar ajudando aí, tá, pessoal? Então, só peço aqui, deixa o like, tá? No vídeo pra ajudar o vídeo a crescer, tá bom? E fica até o final do vídeo, tá? Que eu vou passar aí um alerta importante também, tá? Em relação a esse travesseiro, tá bom? Então, pessoal, passar um pouco da minha experiência, tá? Eu tô usando esse travesseiro um pouco mais de um mês, tá, pessoal? Eu comprei ele, né? Porque eu sofri de dores nas costas e dores no pescoço, né, pessoal? Durante a noite, o sono, né? Eu tive insônia, tá? Acordava cansado, acordava muitas vezes com dor no pescoço, dor de cabeça. Acordava totalmente disposto, eu sentia que não tinha dormido bem, né, pessoal? A gente não tem, né, aquele sono reparador, né? Então, eu vi que o travesseiro aí pro Slip tava ganhando destaque aí. Eu vi até uma pessoa famosa aí, divulgando no Instagram, tá? E eu acabei comprando, tá, pessoal? E uma coisa importante, tá, que antes que eu esqueça, tá, pessoal? Que eu vou falar agora, é o local, tá, onde você vai estar adquirindo esse travesseiro, tá, pessoal? Porque ele só é vendido no site do fabricante, no site oficial, tá, pessoal? Então, evita de procurar aí em, por exemplo, Mercado Livre, Shopee, Submarino, tá? Se você achar nesse site aí, pessoal, provavelmente, tá, vai ser o produto falso, tá? Então, porque, né, como eu falei, ele só é vendido no site oficial, tá bom? Então, pra estar te ajudando aí, tá, pra você não entrar nesse lado aí, pessoal, eu vou deixar, se eu lembrar, tá, eu vou deixar depois aqui embaixo, aqui na descrição, e no primeiro comentário, tá, o site do fabricante, onde eu comprei, tá, que é o original, tá bom, pessoal? E, pessoal, o original, né, ele realmente funciona, tá, ele realmente é eficaz aí, tá, pessoal? Ele tá cumprindo aí com as promessas, né, pessoal? Eu tô usando aí já há quase dois meses, né, como eu falei, e hoje, pessoal, eu já durmo bem, tá? Eu não sinto mais dor no pescoço, eu não acordo mais com dor de cabeça, não sinto mais dor nas costas, tá, pessoal? Hoje eu acordo muito mais disposto, tá? Acordo cheio de, com muito mais energia, acordo com mais disposição, né, pro dia a dia, pra estar trabalhando, né, pessoal? Então, e uma coisa interessante, pessoal, ele tem uma tecnologia, pessoal, uma tecnologia avançada aí de grafeno, tá, pessoal? E o que acontece? Ele é antibacteriano, tá, ele evita aí a proliferação daqueles micro-organismos de ácaros, né, pessoal? Ele tem essa vantagem, tá, ele ajuda aí no tratamento aí de dores, né, pessoal? Ele tem essa tecnologia grafeno, pessoal, eu não sei detalhes, tá, mas aqui no site, depois você pode dar uma olhada, tá bom? Eu não sei detalhes da tecnologia, eu só sei que as minhas dores acabaram, tá, pessoal? Eu só sei que ele também ajuda a limpeza da pele, tá? Ele absorve, né, as impurezas da pele, ele absorve oleosidade, tá, pessoal? Então, ele ajuda na limpeza da pele, ajuda a evitar ácaros, tá bom? Ajuda a combater as dores, né, ajuda a dormir melhor, tá, pessoal? Então, realmente, é um travesseiro aí de ótima qualidade, tá, pessoal? Eu já usei vários travesseiros aí ao longo da minha vida, né, pessoal? Mas esse travesseiro aí da Bruce Lip, realmente, ele me surpreendeu, tá, pessoal? Pela qualidade, realmente é o melhor, tá, até agora que eu já usei, tá bom? Então, ele realmente é muito bom mesmo, tá? E, pessoal, como eu falei, tá, é muito importante você comprar no site oficial, tá? Senão, você vai acabar comprando aí produto falso, tá? Quando todo produto, né, quando começa a ganhar destaque, né, quando começa a ficar famoso aí, pessoas de má fé fazem réplicas, né, pessoal? Então, aqui embaixo no site oficial tem mais detalhes, tem mais informações aí, tá, dessa tecnologia de grafeno, tá, pessoal? E o site segura, tá, você comprando aí no Pixel, no cartão de crédito aí, seus dados ficam protegidos, tá, pessoal? A entrega é rápida também, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado, tá? Desculpa aí, qualquer coisa, tá? Se você ficou com uma dúvida aí, aqui no site tem mais detalhes, tá? Pode deixar um comentário também. O site oficial tá aqui na descrição, tá? Então, um abraço aí, tá bom? Sucesso aí, valeu!